Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando em liberdade Respirar o amor, aspirando em liberdade Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando em liberdade Respirar o amor, aspirando em liberdade Tenho a vida doida, encabeço o mundo Sou aria no torto, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Tenho a vida doida, encabeço o mundo Sou aria no torto, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Desculpe, ficou no meio da música aqui Você viu o solo? O solo do sol? Solo dos passarinhos Ah, dos passarinhos? Claro, bem no oro assim Tipo, na hora do que ficou o solo O pia, 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 pia kingdom heartbreak Não vi? Se você vai ver Enquanto é legal que daí vai pro sol Vai pro sol Dá aquele astral de verão Que é o que eu Vai lá, tá amando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ando meio desligado Eu nem sinto meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois de um beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Meio desligado Eu nem sinto, eu nem sinto Meus pés no chão Olho e não vejo nada, nada, nada Eu só penso, só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora De lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois de um beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Não leve a mal 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 E aí? Eu acho que fica bem melhor aqui Essa luz Obrigado.